Me chamo Fábio Benassi, tenho empresa aqui no 4º Distrito há mais de 30 anos, sou vizinho do Andrei, tenho algumas colocações para fazer. Porto Alegre tem um sistema de prevenção contra enchente que não funcionou. A culpa não é nossa, a culpa é do Estado e do Governo Federal. Se a minha empresa estava alavancada em função de investimento, em função de uma pandemia, isso é uma decisão do empresariado. Agora, deixar a capital do Rio Grande do Sul abaixo de mais de 2 metros d'água e nós vir aqui com os bancos fazendo de conta, que estão fazendo um favor para a gente, para mim é inadmissível. Eu tenho plena consciência que a minha empresa não vai conseguir crédito, porque eu já estou alavancado, assim como a maioria dos empresários estão aqui hoje. Então, na verdade, isso aqui acaba sendo mais uma propaganda dos bancos do que realmente solução na prática. Continuando. Durante a enchente, a minha empresa vai fazer quase 60 dias que está fechada. Eu tenho maquinário, maquinário pesado, o Andrei conhece. Vocês podem ver, eu estou todo sujo, eu vim de outra empresa, eu estou faz 20 dias limpando a empresa, eu não consegui terminar ainda. Então, seguinte, eu tenho 30 e poucos funcionários, desses 30 e poucos eu vou ter que demitir 25, 24, 25 funcionários, que eu não sei nem como é que eu vou pagar a rescisão ainda. Foi informado pelo Governo Federal que ia ter um auxílio de duas parcelas a mais de seguros de emprego. Todo mundo aqui não está falando das empresas, mas eu acho que também é muito considerável a gente falar dos colaboradores. Foi informado na grande mídia que teria duas parcelas a mais do seguro de emprego. E eu mesmo, por lei guisse, não de ir atrás da informação, falei para eles, já vamos fazer agora que nós seguramos o seguro de emprego e tem duas parcelas a mais. Até que eu fui informado pelo contador. Tu leu as letras miúdas? A data de corte para acrescentar as duas parcelas é dia 5 de maio. 5 de maio foi num domingo. A enchente começou em Porto Alegre de sexta para sábado. Entre o dia 2 e dia 3. 3 e 4. Então eu digo assim, cara, são certas coisas que são divulgadas na mídia que não tem como deixar nós sem ficar revoltados. É inadmissível uma coisa dessa. Eu acabei fazendo a rescisão dos meus colaboradores. Eles vão receber, com sorte, 5 parcelas. Isso é um ponto também que eu gostaria que o ministro respondesse. O que está errado não é o governo disponibilizar o dinheiro, e sim a regra com que ele está disponibilizando. Qual é a regra que veio do governo federal? A regra é bem simples. O dinheiro está vindo do governo federal para os municípios que estão em estado de calamidade. Me corrija se eu estiver errado. Por que, então, empresas que não foram afetadas conseguem o recurso e as empresas que ficarem embaixo d'água não conseguem o recurso? 15 bilhões, que é o total, acho que foi o estado, que foi para os empréstimos? Tudo bem. Mas 15 bilhões para o tamanho do estado do Rio Grande do Sul, o que ele gera ou o que ele produz? Tudo bem. Vamos lá. Eu não recebi nada. Acho que mais de 90% do pessoal que não recebeu nada. Isso é praticamente esmola para o tamanho do prejuízo que aconteceu no estado por culpa do governo federal. Olá, população de Itanhaém. Eu não estou aqui para disputar a prefeitura, mas sim para contar uma piada. Ops, uma verdade. Vocês já ouviram falar da página de transparência de Itanhaém? Não? Pois então, se eu fosse você, eu já procurava acompanhar. Sabe por quê? Porque lá, eles costumam mostrar toda a verdade do que se passa nos gastos da Câmara de Vereadores e de toda a gestão da cidade. Por mais que pareça uma piada. Não, não é uma piada. É bem real. Então vai lá e acompanha tudo.